Oi gente, tudo bem? Meu nome é Denise e no Faça Você Mesma de hoje você vai aprender a decorar um lindo kit de higiene com EVA. É uma ideia bem legal porque você pode decorar com o tema que você quiser, das cores que você preferir. Aqui são várias peças do kit, aqui não coube todas para eu colocar para vocês verem, mas no decorrer do vídeo eu vou mostrando todas as pecinhas para vocês, tá bom? É bem legal para você dar de presente, para você fazer para vender também, tá bom? Para você pegar bastante encomenda aí, é bem legal. E para você fazer para você mesma também. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreve, porque aqui no canal a gente tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta. Na maior parte dos vídeos tem molde grátis, inclusive nesse daqui para fazer esse kit completo, eu estou deixando o molde disponível do elefantinho pequeno e desse elefantinho grande lá na minha fanpage, que é Criatividades da Denise, tá bom? E no meu site, que é Criatividades da Dê. Eu vou deixar o link dos dois aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com o link do meu Instagram, tá bom? Para vocês me seguirem lá no Instagram também, porque lá eu também estou sempre colocando as novidades. Então aproveita para se inscrever aí, beleza? Para não perder os próximos vídeos e para ver os vídeos que já tem aí no canal. Eu espero muito, muito que vocês gostem. Se vocês já gostaram da ideia, já dá um like no vídeo, tá bom? Para a gente ficar sabendo, beleza? Então vamos começar! Para fazermos o nosso kit higiene decorado com EVA no tema de elefantinho, a gente vai precisar de cola quente, tesoura, palitinho para riscar o EVA, régua, EVA nas cores escolhidas. Eu vou estar usando várias cores, tá? Depois você vai ver lá nas pecinhas finalizadas. Cola instantânea, fitinha de setinha, eu vou estar usando dessa mais fininha aqui, tá? Que é 5mm de largura. Eu vou usar também esse arame aqui, ó, que é aquele arame bem fininho, encapado. Esse aqui é encapado de branco, tá? Esse aqui eu adquiri nessa loja de itens para festas, você também acha em loja de itens de aviamentos, em papelarias, também tem, tá? E também a gente vai precisar de meia pérolas para fazer a decoração das tampinhas. E a gente vai precisar também do kit, tá? O kit eu vou mostrando peça por peça para vocês no decorrer do vídeo. Então eu vou começar fazendo a decoração das tampinhas, tá? Então você vai pegar lá a sua tampinha depois que você pintou. Esse kit higiene, gente, foi eu mesma que pintei, tá? Se você tiver interesse de saber como que pinta o MDF para ficar desse jeitinho, comenta aí embaixo, tá bom? Que eu posso estar anotando e depois trazer o vídeo para vocês. Então, ó, depois que eu já pintei a tampinha, ela já secou, eu vou pegar uma tirinha de fitinha de setinha, daquela que eu mostrei para vocês, com 5cm aqui de comprimento, tá? Então para fazer a decoração da tampinha, eu só vou colar aqui com a cola quente, ó. Vou colar aqui em volta e finalizar aqui atrás, tá? Prontinho, gente. Aí ela vai dar um acabamento em volta aqui da minha tampinha, tá? Fica mais bonitinho. Aí, ó, agora eu vou pegar um lacinho dessa mesma fita de cetim, tá? Esse lacinho foi eu mesma que fiz. Eu já fiz vídeo aqui no canal ensinando a fazer lacinho desse jeitinho, ó. O vídeo é bem legal porque você pode fazer o lacinho do tamanho que você quiser, da largura que você quiser também, tá? Vou deixar o link aqui em cima, ó, se você não viu ainda, é só clicar aqui em cima para ir direto lá assistir o vídeo. Também vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá? É um vídeo bem legal para você fazer os seus próprios lacinhos. Aí agora eu vou colar aqui nessa emenda que eu fiz aqui, tá? Eu vou colar o lacinho, depois eu venho e colo a meia pérola para fazer o acabamento, beleza? Prontinho. Então a minha tampinha já ficou decorada. Então você vai fazer esse mesmo processo em todas as tampinhas do kit higiene completo, beleza? Então vou reservar aqui a tampinha e a gente começar a decorar os nossos potinhos. Para todas as peças, você faz primeiro os apliques, tá? Para depois decorar as pecinhas. Então vamos começar montando aqui esse elefante maior, tá? Então o coraçãozinho, ó, para você montar, é só você pegar o EVA na cor que você cortou, lá, o EVA estampado, para ficar bonitinho. Cola em cima do EVA liso, tá? No meu caso aqui, ó, o EVA estampado amarelo de coraçãozinho, eu vou colar em cima do amarelo liso, tá? Cola aqui, pode ser com a cola quente mesmo. Só toma cuidado, ó, para não colar essa parte de baixo do coraçãozinho, tá? Ó, esse pezinho aqui do coraçãozinho você não vai colar. Cola aqui, depois você vem com a tesoura e corta tudo em volta, para ficar dessa forma aqui, tá vendo, ó? Depois que você colou, você vai cortar em volta, vai ficar desse jeitinho aqui, beleza? Eu vou fazer aqui para vocês verem. Tá vendo, ó? Dessa forma o seu coraçãozinho fica mais bonitinho, ele vai ficar com uma borda aqui em volta, vai ficar mais bonitinho. E essa parte de baixo aqui, nesse primeiro momento, você não vai colar, tá? Então, agora, para montar o nosso elefantinho, ó, é bem facinho. Você vai colar aqui primeiro essa parte da orelhinha, tá? Essa parte maior virada para baixo. E aí, você vai colar aqui, ó, mais ou menos em cima aqui do primeiro pezinho, tá? Colar com a cola instantânea mesmo, tá? Para não ficar marcado com a cola quente. Então, ó, colei aqui um pouco, assim, em cima do primeiro pé, do pezinho, mais para o meinho aqui, tá? Depois é só colar os olhinhos. Os olhinhos, ó, eu cortei a bolinha maior no EVA branco e a bolinha menor no EVA preto, tá? Antes de colar os olhinhos, se você quiser, coloca um pouquinho no ferro de passar, só alguns segundos para eles darem uma leve boleada para ficar mais bonitinho, tá? Vou fazer aqui para vocês verem. Com o ferro ligado na temperatura média, com a função do vapor desligado, tá? Ó, eu vou deixar só alguns segundos, só para o EVA, tá vendo? Ó, assim que ele boleou, eu já tiro. Ele vai dar uma leve curvadinha, vai ficar um pouquinho no formato de bolinha. As duas bolinhas, tá? A branca e a preta. Deixa eu mostrar aqui de pertinho, ó, tá vendo? Ela vai criar uma ondinha, ela vai ficar mais estufadinha, vai ficar mais bonitinha. Então, agora, ó, é só colar aqui na parte de baixo. Vou colar a primeira branca, depois a preta, com a cola instantânea também. Então, ó, colei os olhinhos aqui dessa forma, tá? O preto um pouquinho mais aqui para frente do elefante, tá vendo? Mais na lateral da bolinha branca. Agora, é só a gente trazer os coraçõezinhos que a gente fez. Eu cortei naquele araminho que eu mostrei para vocês, eu cortei 5 centímetros de 2 com 5 centímetros, tá? Aí, ó, é só você vir aqui, passar a cola instantânea aqui dentro. Você vai passar a cola instantânea aqui, vai colar o araminho aqui dentro, e depois você passa e pressiona aqui, ó, para poder ele secar aqui dentro, tá? Como se fosse uma bexiguinha mesmo, tá vendo, ó? Um balão, né? De coração. Então, eu vou colar aqui para vocês verem. Prontinho, gente. Agora, eu vou unir aqui, ó, as duas pontinhas aqui embaixo. Vou deixar elas bem do ladinho uma da outra. Vou passar a cola instantânea e vou colar lá na pontinha da tromba do nosso elefante, tá? Prontinho. Nosso aplique vai ficar dessa forma. Agora, é só a gente colocar lá nos nossos potinhos, tá bom? Então, eu vou começar aqui, ó, decorando o primeiro potinho daqueles três potinhos pequenos que tem, tá? Esse aqui é o maiorzinho. Então, para esse potinho aqui, eu vou cortar uma tirinha de EVA de 33 centímetros de comprimento por 7 centímetros de altura, tá? Vou colar nesse primeiro momento com a cola quente mesmo, tá? Você pode ficar tranquila que eu já testei com a cola quente, dá super certo, tá bom? Então, eu vou colar aqui bem na beiradinha, ó, vou deixar mais ou menos um centímetro, um dedinho aqui embaixo, tá? Aí, eu vou passar a cola quente aqui, vou colar. Depois, eu venho passando a cola quente nas laterais, em cima e embaixo. Pode ser na beiradinha mesmo, porque depois a gente vai fazer o acabamento em cima e embaixo, tá? E aí, eu vou colando ele todinho, vou dando a volta e finalizo aqui atrás, tá bom? Conforme você vai colando assim, ó, você não precisa esticar o EVA não, tá bom? Você só vai passando a cola quente e vai só colocando o EVA pra poder ficar sempre no formato certinho, pra não correr o risco de entortar, tá? Então, eu vou terminar de colar aqui, vou passar a cola instantânea aqui na beiradinha, pra ficar com o acabamento mais bonitinho aqui, ó, na emenda, tá? Prontinho, sempre tira algum excesso de cola, que fica tanto da cola quente, como da cola instantânea, com um palitinho de churrasco mesmo, tá? Agora, gente, ó, pra fazer o acabamento aqui em cima e embaixo, você corta aí uma tirinha de EVA da sua escolha também, tá? Eu cortei esse daqui, ó, estampado com cinza. E aí, você vai começar a colar também com a cola quente, tá? Você vai passar a cola quente bem aqui, ó, na divisa do EVA com o MDF, tá? Você vai passar a cola quente bem aqui na beiradinha, e aí, você vai passando aqui, ó, a tirinha também, sem esticar a tirinha, tá? Você vai passando, vai colocando, você vai colocando a tirinha aqui na cola quente, tá? Então, eu vou fazer aqui na parte de cima e na parte de baixo. Aqui, eu também vou cortar o excesso e vou finalizar também com a cola instantânea, tá? Pra ficar com o acabamento mais bonitinho. Prontinho, gente. Aí, agora, da mesma forma que eu fiz esse acabamento aqui em cima, eu também vou fazer aqui embaixo, tá? Prontinho, gente. Então, eu já colei aqui, ó, em cima e embaixo. Agora, pra decoração desse potinho, eu vou usar aquele elefante que eu tô deixando o molde lá, junto com o elefante maior, tá? Tô deixando o molde do elefante maior e do elefante menor. Para os potinhos, eu vou usar o elefante menor, tá? Então, eu colei um coraçãozinho do coraçãozinho pequeno também. E aí, eu cortei, ó, um pedacinho daquele araminho com dois centímetros de comprimento, tá? Então, da mesma forma que você montou aquele elefante maior, você vai montar esse elefante menorzinho aqui, tá? Então, é só colar ele aqui com a cola instantânea. Eu vou colar ele aqui embaixo, ó, tá? Aí, aqui, você pode colar com a cola instantânea, tá? Pra não acontecer de ficar marcado com a cola quente. Aí, depois que você colou, é só trazer a tampinha, ó, e o nosso potinho já tá finalizado, tá? Aqui, você pode colocar o aplique que você quiser. Como a gente tá fazendo o kit do elefante, então, eu coloquei o aplique do elefante. Mas, se você estiver fazendo outro tema, é só colocar o aplique de outro tema que você queira, tá? Então, ó, esse aqui é o potinho maior. Aí, esse daqui, ó, é o potinho menor, que eu também fiz da mesma forma. E esse aqui é o médio, tá? Aí, eu vou passar agora a medida pra vocês, desses três potinhos aqui. É, desse EVA que eu colei aqui em volta, tá? Então, esse potinho menor, esse EVA azul aqui, ó, foi de 33 cm de comprimento por 5 cm de altura aqui, de largura, tá? Esse médio foi de 33 cm de comprimento também, por 6 cm de altura, que é a largura. E esse aqui foi o que a gente acabou de fazer de 33 cm de comprimento por 7 cm de largura, tá? A altura dele. Então, esses três potinhos ficaram dessa forma aqui, ó, aqui já estão os três potinhos finalizados, tá? Eu pintei todo o potinho de branco e a tampinha de cinza pra combinar, tá? E a decoração da tampinha foi da mesma forma, beleza? Agora, a gente vai fazer o acabamento do abajur. O modelo do abajur que a gente vai decorar é esse daqui, tá? Ó, tem a parte de baixo, que é o pezinho do abajur, e essa parte de cima, tá? Pra essa parte de baixo, eu decorei com aquele aplique do elefante maior que a gente montou, que é esse daqui, tá? E aí, só fiz essa bordinha branca, que é só você colar o EVA em cima, esse aplique em cima de um EVA branco, e cortar em volta pra fazer essa borda, tá? Embaixo, você deixa bem retinho pra poder colocar o elefante aqui em pé. Dessa forma, fica mais bonitinho com essa borda e ele fica mais firme também aqui embaixo pra fazer o acabamento. Essa parte azul aqui, eu cortei com 8 cm de altura e 15 cm de comprimento pra dar a volta aqui no pezinho do abajur, tá? Da mesma forma que a gente decorou aquele potinho, a gente vai decorar todas as peças, tá? Colando aqui, primeira parte azul, e depois fazendo o acabamento com a tirinha em cima e embaixo. Essa tirinha, gente, que eu usei, que a gente vai usar em todas as peças, é com 1 cm de largura, tá bom? Aqui atrás, eu deixei abertinho, tá? Por causa dessa saída aqui do fio, então, eu optei por deixar assim, abertinho aqui atrás. E aí, o pezinho vai ficar finalizado e decorado dessa forma. Agora, a gente vai decorar aqui em cima. Então, você vai cortar no seu EVA, ó, uma tira de EVA, que seja do comprimento aqui do EVA que você tá usando mesmo, que no meu caso é 40 cm de comprimento, e 10 cm de altura, ó, que é essa altura que a gente vai usar pra decorar essa parte de cima do abajur, tá? Então, você cortou essa tirinha aqui, é bem facinho. Agora, você vai, ó, colocar o seu abajur aqui em cima da tirinha. Aqui na parte de cima, você vai deixar bem rente, ó. Você vai deixar bem rente o seu EVA, tá? Dessa forma aqui, ó, bem rente. Aí, você posiciona, deixa bem certinho, vem com o palitinho de churrasco e risca aqui de um lado e risca do outro lado, tá? Dessa forma, você vai ter esse molde certinho aqui da lateral. Depois, é só vir e cortar com a tesoura, beleza? Então, eu vou fazer aqui pra vocês verem. Prontinho, gente. Então, ele vai ficar, ó, na medida certinha aqui da minha lateral, tá vendo, ó? Você vai colar aqui em cima, aí você vai alinhar direitinho aqui e colar aqui dos lados, tá? A dica que eu dou pra vocês é, faz primeiro um lado, como eu fiz aqui, ó, fiz primeiro esse lado. Depois, você faz o lado oposto, tá vendo, ó? Faz esse lado e depois o lado oposto. Porque aí, dessa forma, ele vai alterar aqui a medida das outras duas laterais que vão restar, tá vendo, ó? Essa lateral aqui vai ficar com aqui dois milímetros a mais, que é do EVA, e dois milímetros a mais, que é do EVA, entendeu? Por isso que é melhor você fazer esses dois lados aqui primeiro. E agora, você faz como eu fiz aqui, ó, esses outros dois lados. Porque esse pedacinho aqui, ele vai ficar um pouquinho maior do que esses dois aqui, beleza? E aí, a frente do seu abajur vai ser ou esse daqui que você fez, ou esse daqui, tá? Que são os dois últimos lados que você vai fazer. Porque aí, ele não vai mostrar a emenda, tá vendo, ó? Como eu vou colar aqui, aí, se você olhar daqui de frente, ó, você vai ver uma emenda, beleza? Se você olhar assim, você não vê a emenda nem aqui e nem aqui. Então, a frente do seu abajur vai ser ou esse lado aqui que você fez por último, ou esse daqui que você também vai fazer por último, tá? Esses outros dois aqui você vai fazer primeiro, beleza, gente? Então, aqui, ó, pra ficar um acabamento mais bonitinho, primeiro eu vou colar aqui com a cola instantânea desse lado, pra deixar ele bem retinho, bonitinho. Depois, eu venho e colo com a cola instantânea desse outro lado aqui, tá? Depois, eu venho e passo a cola quente aqui embaixo e a cola quente aqui em cima, porque a gente vai fazer o acabamento aqui em cima e aqui embaixo também, como a gente fez lá nas outras peças. Beleza? Então, eu vou colar aqui pra vocês verem. Prontinho, gente. Estão olhando aqui de frente, ó, não tem nenhuma emenda, tá vendo? Só se você olhasse aqui do lado e mesmo assim é muito discreta, porque a gente colou com cola instantânea e ficou com acabamento bem bonitinho. Essa primeira parte aqui que você colou junto com essa parte aqui, ó, você pode colar com a cola quente de fora a fora, tá bom? Porque você tá colando direto na madeira, não tem contato aqui de EVA com EVA. Então, pode ser com a cola quente mesmo, tá bom? Não vai aparecer nenhuma marca, vai ficar bonitinho também, como eu fiz aqui. Beleza? Então, agora, eu vou colar esse lado aqui, exatamente da mesma forma como a gente fez aqui, e já mostro pra vocês também como ficou. Prontinho, gente, ó. Então, eu já colei aqui, tá vendo, ó, os quatro lados. Aí, ele fica bem bonitinho, o acabamento nos cantinhos fica bem certinho, tá? Agora, é só fazer o acabamento em cima e embaixo, como a gente fez lá nas outras peças. A diferença é que aqui, ó, o abajur, ó, como a gente fez ele bem rente aqui em cima, ó, então, eu só vou colar a tirinha aqui também bem rente, tá vendo, ó? Vai ficar dessa forma aqui, ó, bem certinho, tá? Então, eu vou escolher aqui a minha parte da frente. Essa aqui vai ser a minha parte da frente. Aí, eu vou começar a colar, ó, aqui atrás. E aí, você deixa bem rente em cima, ó, aqui do lado você cola bem, tá? Pra ele fazer a curva bem certinho. E aí, você dá a volta todinho até finalizar aqui atrás também com a cola instantânea, tá? Então, eu vou colar aqui essa parte de cima pra vocês verem. Prontinho, gente. Então, essa parte de cima já tá colada. Eu vou colar só aqui a parte de baixo e já volto pra mostrar pra vocês como ficou, tá? Aqui a parte de baixo é da mesma forma que a gente colou lá no potinho, tá? Vou passando a cola quente aqui bem na divisa do MDF com EVA e vou colando a tirinha, beleza? Prontinho, gente. Então, a parte de cima do nosso abajur vai ficar dessa forma aqui, tá bom? Aí, agora, é só colar aqui, ó, esse elefante maior, que foi aquele primeiro que a gente fez lá, tá? Eu vou colar com a cola instantânea mesmo, tá? Aqui na parte de cima e colar os balõezinhos aqui em cima. Prontinho, gente. Aí, eu colei aqui em cima, esse aqui eu já tinha colado aqui embaixo, tá? Ó, os coraçõezinhos eu tinha colado dessa forma aqui, tá vendo? Uma parte aqui na madeira e uma parte aqui no EVA. E aí, dessa forma, o nosso abajur já está finalizado também. Ele vai ficar dessa forma aqui, tá bom? Ó, fica bem bonito. Agora, a gente vai lá pras outras peças, tá bom? Para o porta-fraudas, eu também pintei a tampa de cinza, também fiz a mesma decoração. A tirinha azul aqui, ó, ela tem 10 centímetros de altura e 75 centímetros de comprimento pra ela poder dar a volta inteirinha aqui no nosso porta-fraudas, tá? O elefantinho, eu usei o elefantinho grande, tá? E colei da mesma forma que a gente fez lá no nosso abajur, aqui, ó, o acabamento todinho. É do mesmo jeitinho que a gente colou lá no potinho, beleza? Então, o porta-fraudas vai ficar dessa forma aqui, já finalizado. Pra bandeja, eu pintei aqui a parte de dentro de cinza e cortei essa mesma tirinha que a gente fez o acabamento, ó, e colei aqui todinho aqui nessa parte de dentro, aqui nas laterais, tá vendo? Ó, pra fazer um acabamento e pra ficar mais bonitinho também. E aqui, pra lateral da bandeja, eu cortei uma tira de virada, essa azul aqui, com 6 centímetros de largura. E pra dar a volta na bandeja todinha, foi 108 centímetros, tá? 1,08 centímetros pra dar a volta na bandeja todinha. Aí, antes de colar a tirinha azul, eu coloquei aqui, ó, nessa parte que tem esse corte, pra gente poder segurar, né? Eu coloquei aqui e risquei com o palitinho de churrasco e cortei com o estilete, tá vendo? Ó, pra poder ficar esse acabamento aqui do lado, pra ficar mais bonitinho. Dos dois lados, eu fiz a mesma coisa, tá? Aí, colei da mesma forma que a gente colou os potinhos, a tirinha em cima, a tirinha embaixo. Colei o elefante do pequeno também, tá? O mesmo tamanho dos potinhos aqui na lateral. E aqui, eu vou colocar o nome do neném, tá bom? Aí, eu vou colocar aqui junto com vocês, pra mostrar como eu vou colocar. É... Essa fonte aqui, eu já deixei o molde disponível gratuitamente lá na fanpage, no site, tá bom? O link dos dois vai estar aí embaixo na descrição, beleza, gente? É a mesma fonte, a diferença é que eu cortei ela um pouquinho menor, tá? Pra poder ficar mais bonitinho aqui do lado. E aí, ó, pra ficar mais bonitinho, ó, o acabamento das letrinhas, ó, pra elas ficarem dessa forma boleadinhas, é só você colocar em cima do ferro de passar. Ferro passar também, ó, na temperatura médica, a função do vapor desligado, tá? Você vai deixar só alguns segundos, ó, só ela tá dando uma levantadinha, tá vendo? Ela levantou um pouquinho, você já tira. Ela vai ficar assim, ó, um pouquinho curvada, fica com o acabamento mais bonitinho, beleza? Agora, é só você posicionar aqui, ó, da maneira como você quiser. E aí, é só você deixar bem certinho e colocar com a cola instantânea, beleza? Prontinho, gente! Então, eu já colei todas as letrinhas, ó. Então, minha bandejinha também já está finalizada. E aqui, gente, é a lixeirinha, a última peça do nosso kit. A tampinha também eu fiz da mesma forma. Essa parte de baixo também o acabamento, é do mesmo jeitinho que a gente fez o potinho. Eu usei o aplico do elefante maior, tá? As medidas, ó, é 10 cm de altura aqui do EVA azul e 66 cm de largura pra dar volta na minha lixeirinha todinha, tá? No acabamento aqui em cima e aqui embaixo da tirinha, do mesmo jeitinho que a gente fez. Beleza, gente? Então, esse foi o kit completo que a gente fez com a EVA, que a gente decorou ele todinho com EVA. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado, que vocês usem essas dicas. Vocês podem, como eu comentei com vocês, vocês podem decorar com outros apliques, com outros EVAs estampados, da forma como vocês quiserem, da cor que vocês quiserem também. Fica super linda e é uma ótima opção pra você vender, pra você presentear também. Beleza, gente? Se vocês gostaram, não esquece de dar um like no vídeo, tá bom? Pra gente ficar sabendo. E também fica à vontade pra compartilhar o vídeo com as amigas arteiras, naqueles grupos de artesanato que a gente participa, né? Porque é bem legal essa ideia de decorar o kit higiene com EVA. Se vocês ficaram com alguma dúvida, comenta aí embaixo. Também coloca aí embaixo o que vocês acharam, tá bom? Eu gosto sempre de ver a opinião de vocês. Muito obrigada, um grande beijo e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho